E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilhe para estar me ajudando. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma receita para vocês de café carmoso. Esse vai ser meu primeiro vídeo de receitas, então deixe bastante like para estar me ajudando, para que eu possa estar trazendo cada vez mais receitas para vocês. E o que a gente vai estar precisando para fazer essa receita vai ser duas xícaras de açúcar refinado, a gente vai estar precisando de 50 gramas de café solúvel e uma xícara de água, água morna a gente vai estar utilizando. E para fazer essa receita é muito simples, basta juntar todos esses ingredientes na batedeira, misturar um pouco com a colher para ficar um pouco mais fácil na hora da gente estar batendo e deixar por mais ou menos uns 10 minutos batendo, de 10 a 15 minutos, até que vire uma pasta, meio que uma névoa. E de preferência que use a velocidade mais alta da sua batedeira, para que ele consiga estar fazendo essa consistência. Depois que ficar pronto, que já estiver firme, a nossa receita, a gente vai estar utilizando ela com o leite bem quente. A gente não vai estar deixando ferver, mas de preferência um pouco antes de ferver, bem quente. A gente vai estar misturando com uma xícara de leite e uma colher bem cheia da nossa receita de café cremoso. Depois que vocês quiserem estar guardando o café, vocês podem estar colocando no congelador, num recipiente com tampa. Ele não vai estar congelando. Muita gente acha que ele vai congelar, mas não vai estar congelando. E ele vai estar durando ainda uns 15 dias no congelador. Se você quiser estar pegando essa receita, eu vou estar disponibilizando ela na minha página, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para vocês estarem curtindo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Deem bastante curtidas nesse vídeo para estar me ajudando e compartilhem esse vídeo. Então até a próxima, valeu, tchau!